Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Souza do canal Tem de Tudo, bora lá para mais um vídeo. Pessoal, antes de qualquer coisinha, curte, compartilha, deixa aí seu like para fortalecer nossa amizade e o crescimento do canal e estar aqui cada vez mais postando conteúdo para vocês. Pessoal, eu vim falar aqui novamente sobre o sistema Marketup. Marketup, cada um fala de uma forma, mas está aqui, esse é o sistema. Expliquei em um vídeo passado, em alguns vídeos passados, como extrair o XML, fazer ele virar um PDF, fazer uma transformação para PDF. E nesse vídeo aqui, em outro vídeo também eu falei como inserir categorias, inserir produto. E nesse vídeo aqui, eu vou estar falando para vocês como emitir o cupom fiscal por esse sistema aqui. Então, quando vocês abrirem o sistema, vocês vão entrar nessa tela aqui. Aí vocês vão clicar aqui em PDV. Esperar ele carregar. Carregou, pessoal. Aí vai entrar nessa tela aqui. Abrir o caixa. Ou ler dados ERP. Pessoal, esse ler dados ERP aqui, eu aconselho vocês a clicar nessa opção. Quando vocês já tiverem ido tentar emitir o cupom fiscal e ele dá algum tipo de erro. Aí vocês retornem do início. Cliquem nessa opção, espera carregar e depois vocês abram o caixa novamente. Que é o que eu vou fazer aqui. Abrir caixa. Abrir caixa. Não vou selecionar nenhum vendedor aqui. Vai estar meu nome aqui. Mas não vou selecionar, porque tem como fazer sem. Iniciar. Aí vocês podem ver aqui que já abriu até que num vídeo passado, eu tinha colocado cadastrado roupa infantil. Tá vendo? Aí ficou gravado já aqui. Masculino, eu tenho cadastrado calça, camiseta, cuecas. No feminino, eu tenho cadastrado blusinha, shorts, calcinha, vestido, bolsa, chapéus. Como vocês podem ver, eu tenho vários produtos aqui cadastrados. Então pessoal, é o seguinte. Vamos por exemplo, eu coloquei esse produto aqui para me emitir a nota fiscal. Vamos por, ah, o cliente comprou tal produto. Aí se você quiser editar o valor dele. Só você clicar aqui no lapisinho. Aí você edita os valores do produto. Se caso você tenha colocado o produto errado, só clicar na lixeirinha que ele já elimina. Óculos, por exemplo, vou adicionar aqui no masculino. Óculos, não quero óculos. Excluo. Mas vamos supor que eu vou pôr ali calça, camiseta. Aqui está até cadastrado com valor de 20 centavos. Aqui é porcentagem. Eu vou estar mudando esse valor aqui. Calça, eu vou pôr 49 reais. Confirma. Vocês podem ver que já alterou aqui para 49 reais. Depois que vocês fizeram essa parte aqui, inserir o produto, o valor, está tudo certo. Realizar recebimento. Aí aqui você escolhe uma opção. Se vocês escolherem dinheiro, vocês têm que digitar o valor aqui. Cartão de crédito, já vai aparecer o valor aqui. Cartão de débito, no caso, cartão de crédito. Com juros, tal, tal, caso vocês queiram uma dessas opções aqui, no caso. Mas caso vocês forem utilizar, como eu utilizo apenas para emissão das notas para envio do escritório. Eu ponho aqui, por exemplo, cartão de débito. Fica o valor ali. Aí você vem aqui, ó. Confirmar recebimento. Aí você vem aqui, ó. Finalizar venda. Aí você vai emitir NFCE, nota fiscal eletrônica. Ele já vai gerar aqui para você. Ele demora, às vezes, um pouquinho para carregar, tá, pessoal? Tá carregando aqui, tá? Aí, ó. Carregou o cupom fiscal. Tá aqui seu cupom fiscal. Eu não vou imprimir, porque nessa máquina não tenho nem instalado impressora e nem nada. Mas só clicar aqui em imprimir, no caso. Vou dar um cancelar. Aí vocês reparem que ele veio para essa tela aqui. Ele está fazendo o fechamento. Aqui, ó. Pode ver que tem uma barrinha azul carregando aqui, ó. Ele está fazendo o fechamento dessa venda. Aí, para você iniciar uma nova venda. Vamos supor que chegou no final da tarde. Aí você quer... Se você ainda está com o caixa aberto, você tem que finalizar seu caixa. Ou, se você só emite um ou duas notas por dia, você vai abrir e fechar no mesmo momento. Você clica aqui, ó. Em operações aqui no seu canto esquerdo, inferior. Aqui, ó. Fechamento. Confirmar fechamento. Demora umas vezes um pouco... Depende do computador e da internet, pessoal. O meu computador está um pouquinho lento. E... Aí, ó. Seu caixa está fechado. E se você quiser voltar para a tua tela inicial. Você vem aqui, ó. Nessa opção ERP, ó. Flechinha aqui no canto superior. Demorei para descobrir isso aqui, hein, pessoal. Eu praticamente entrava no sistema novamente. Ó. Você clica aqui em ERP. Aí ele vai carregar novamente a sua tela inicial. Demora um pouquinho para carregar. Ah, pessoal. Mas aí, ó. Você vai voltar na sua tela inicial. Que é onde você gerencia seus produtos, suas categorias. É... E gerencia suas vendas aqui. Aí, pessoal. Acabou de carregar. E está aqui sua tela inicial. Se for iniciar de novo, é só clicar aqui em PDV. Você pode ver o que ele está marcando. Fechado. Então, você vai lá. Abre novamente. E emite seu cupom fiscal tranquilamente. Sistema totalmente gratuito. Fácil de operar. Fácil de instalar. É... Nada, nada. E como eu já comentei em vídeos passados. Pessoal, é um sistema... Só para emissão, acho que de cupom fiscal. Notas fiscais aí. Vão te cobrar hoje. É... Bom. Na cidade em que eu moro aqui. O mais barato que eu encontrei foi R$150. Um amigo meu mora em uma cidade vizinha. Já me relatou que o sistema mais barato que ele encontrou. Para apenas a emissão do cupom fiscal. Sem controle de estoque. Sem nada. Foi de R$300. Em 10 meses aí. Você coloca uma economia aí de R$3.000. Pelo menos. Depende da sua localidade. Sistema gratuito. Tem alguns vídeos aí no canal ensinando como você inserir a categoria. Os produtos. E agora esse vídeo aqui. Ensinando como você faz o cupom fiscal. Pessoal, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Que eu vou fazer o possível para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. E pessoal, não esquece de deixar o joinha aí no vídeo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Pessoal, muito obrigado por mais esse vídeo. E por essa atenção.